O campeão no Puxo Inês, o cara é sensacional. Então, sem mais delongas, tá pronto? Tá preparado? Vem pra cá, Eduardo Pernambuquinho. Boa noite, Eduardo Pernambuquinho. Daqui a pouquinho eu vou dar uma palavra com você. A gente vai esclarecer umas coisas. Vamos ver se vai sair uma luta aqui. Tá parecendo um FC. Só falta a luta, falta o ringue. Mas, sem mais delongas, o pessoal quer ver demais esse jogo. Vem pra cá, o intitulado pelo povo rei da sinuquinha. Primeiro jogador do Brasil. Baianinho de 1A pela quarta vez na Copa Mundo da Sinuca. Vem pra arena. Baianinho de Mauá, Josué Ramalho. Bora! Na Arena Mundo da Sinuca, o rei da sinuquinha. Baianinho de Mauá. O intitulado é o bruxo da sinuquinha. Boa noite, Baianinho. Seguindo o protocolo aqui. Os dois ficarem mais próximos de mim, aqui, no centro. Vou começar aqui na sequência. Pegar o microfone. É, Pernambuquinho. É, Pernambuquinho. Você que não tem moleza. Na última Copa, na primeira Copa só, você pegou o Cobrinha. Na segunda Copa, você pegou o Michael. E agora você pegou o Baianinho. Só moleza, né? Só açúcar? Docinho? A gente tem que estar pronto, né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aí a todos do canal Mundo da Sinuca. E obrigado aí pela oportunidade de novo. Não é fácil, né? Ainda mais jogar com o Baianinho, que é o rei da sinuquinha. E a gente, jogando, aprende cada dia mais, né? É uma emoção diferente, cada jogo. E eu tô preparado pra nós fazer a disputa. Você viu aí, todo mundo tá falando que a bola tá correndo demais. A bola tá leve demais. Você tem alguma estratégia específica de jogo? Tem experiência também, quando se corre bem? É, o jogo dos meninos, né? Acabei acompanhando, então já é uma boa, né? Eu tô vendo que tá correndo muito mesmo. Então a gente já pega de aprendizado. No último confronto que eu fiz um desafio de vocês dois, no pulso chinês, né? Você levou a melhor pro Baianinho. Mas aqui, mesinha, é diferente. E aí, o que você acha? No bolinho, se eu não me engano, eu ganhei dele lá, na mesinha. Só que as bolas eram belgas também, né? No bolinho você também venceu. É, venci, só que era belga. Mas cada jogo é uma história, né? Cada jogo é um jogo. A história sempre é reescrita e essa é a graça de assistir ao vivo aqui. É, aqui vai ser um grande jogo e é bola 8. E é bom pra gente esclarecer uma coisa pro pessoal aqui, né, Pernambuquinho? Galera, o pessoal gosta de uma polêmica e tudo mais, mas nós somos adultos. Então aquilo ali foi um desabafo real do Pernambuquinho que aconteceu na última Copa. O pessoal polemizou bastante, aconteceu. Mas isso não tem nada a ver. Se eu fosse um cara de ego grande, rancoroso, ou ele fosse, ou ele fosse, a gente não estaria aqui. Mas acima de tudo somos bons profissionais e a gente já se conhece há muito tempo, né, Pernambuquinho? É, todos nós que estamos aí na Sinuquinha, né, a gente se conhece. Ali é um desabafo, não tem nada a ver. E o meu também eu falei. E a gente melhorou a rumo, é pra isso que a gente está aqui. Você é um fã da Sinuquinha, você poderia trabalhar com qualquer outra coisa, mas você leva a Sinuquinha à frente. Você, o Ed, da Papaguara, o Vagnão, o Júlio César, né? Mas eu tenho um monte de outros YouTube aí. A intenção é a mesma, né? E eu agradeço a vocês por essa iniciativa aí também. Tamo junto. Parabéns, Pernambuquinho. Agora eu vou passar a bola. Daqui a pouco isso agradece também aos seus participadores de família, amigos. Paianinho de Mauá. Boa noite, Paulo. Boa noite a toda a galera aí do Brasil. É uma honra receber você aqui novamente, viu? Obrigado. Pra mim, mais uma vez aqui. Cara, veio uma correria pra estar aqui, mas a gente fala um pouco sobre isso. E enfrentar o Eduardo Pernambuquinho. Vocês têm história na Sinuquinha, né, Baianinho de Mauá? Tem. O Pernambuquinho, Pernambuquinho e outros atletas aí sempre me dão trabalho. Tá sempre destacando bem, jogando bem. E dando trabalho ao Baianinho. E pra mim é uma honra brincar mais uma vez com o Pernambuquinho. Show de bola. Bom, você já levou, você tem um caneco desse aí na sua casa. Existem só três jogadores. Baianinho, Brinquinho e Filipinho. Cabe mais um lá, né? Igual eu brinquei da última vez. Cabe mais um desse aí, Baianinho, na estante? Cabe. Ainda tem um lugar lá. Ainda cabam em 50 lá, viu? Só que não é fácil, não. Não é fácil. Tem que pensar um jogo por vez, né, Baianinho? Matar um leão por dia. E é isso aí. Então, quem vencer essa partida, passa para o segundo dia. Aproveitar pra fazer um bote de bola rápido aqui. O Baianinho ia agradecer as pessoas que ele tem que agradecer. Os patrocinadores. Na sequência, o Eduardo. E vamos para o jogo. Que é o jogo que todo mundo quer ver. É o jogo que fecha a noite com chave de ouro. Na palavra, o Baianinho, de maior. É. Passar aqui para mandar um grande abraço aí para meus patrocinadores. Esporte da Sorte. É... Max Taco. Crispim Imóveis. E nosso amigo Cidenô das Carnes Mesquita. Um abraço a todos aí. Tamo junto. Show de bola, Baianinho de Mauá. Agora vou também pedir para o Pernambuquinho. Agradecer. Quero agradecer aos meus patrocínios aí. O meu amigo Ed, do Biscoito do Papaguara. Que está vindo com novidade aí da PSC em Sorocaba. É... Um forte abraço aí. E também mandar um abraço aí para o outro meu patrocinador, Max Taco. O taco que mais vende no Brasil. Os melhores tacos aí do Brasil. Você encontra lá na Max Taco. E também... Loto Gold, do meu amigo Bruno. Um abraço aí, meu amigo Bruno. Que sempre está torcendo aí por mim. Para o Nicolas, que está assistindo aí em casa. E esse fim de semana, eu estive lá em São Clemente. No Paraná. Um abraço aí para o Mala. O Silva aí. Todos os meus amigos aí. Grandes pessoas. Um abraço aqui do Adalto Pernambuquinho. Um abraço para a minha esposa Amanda, que está ali. Para todos os amigos que estão lá dentro. Para a minha família e para todos. E o Ricardo Juiz ali. Tamo junto. Boa! Aproveitar. Vem cá rapidinho aqui, Ricardo. Queria ter anunciado mais cedo. Eu quero agradecer novamente a nossa parceria. Fidelidade que esse cara aqui eu tenho como irmão na Sinuca. Obrigado, viu? Esse cara aqui faz de tudo por mim. Antes mesmo de eu ser o PH mão da Sinuca. Esse cara aqui sempre me ajudou muito. Ajuda a Sinuquinha. Então, é isso aí. Obrigado. Você está super atento aí, cara. Está nem precisando de VAR. Vou te falar. Chamei duas vezes na dúvida. Que o pessoal teve. Eu vi, mas eu chamei. Porque acho que o jogador tem que ver para não ficar aquela dúvida, né? É primeiro que eu mando um abraço também para o pessoal que está te assistindo. Opa, um abraço para todo mundo aí, meus amigos. Estão mandando WhatsApp aqui. O Ed, o pessoal ali de Santo André, todos os meus amigos. Queria agradecer mais uma oportunidade de estar aí com você. Eu que agradeço você estar aqui comigo. Você sabe que eu gosto de ir mais de você. Fica várias horas em pé aqui. Às vezes não sobra pizza, às vezes, viu? Não é fácil. É, eu consegui um pedaço agora. Conseguiu? Eu quase saí no tapa lá com o grandão ali, mas sobrou um pedaço. Eu tenho medo de sobrar uns processos depois, mas tudo bem. Mas para mim é uma honra estar aqui, arbitrar o jogo desse pessoal, desse nível. É uma honra assistir eles. Não é fácil, sabe? Porque você tem que ficar atento a cada instante. E agora vamos para a cereja do bolo, né? Vamos para o jogo. Vamos para o jogo? Galerinha, bora para o jogo. Sem mais delongas, vou chamar o Coma e o Schalke vão puxar o jogaço. Coma, vou te levar para o crossfit, viu? Bora, deu uma enfinada aí, pai. Bora que bora. É o seguinte, Ricardão. Eu vou, eu não sei se eu vou topar esse crossfit, não. Porque eu estou com uma certa idade. Embora não pareça, o PH me elogiou, falou que eu sou o mais novo dessa mesa aqui. Já estou quase 4.0, né? Mais, com corpo de 25, né, MC Shell? É, isso aí. Mal o crossfit eu não aguento, não. Isso é coisa para a Ricardão. E está aí o MC Shell com 25 com corpo de 60, né? Está jogando demais, MC Shell. Você gostoso. Nessa hora eu posso falar isso, né? Porque está liberado já aí a galera de casa. Bom, você de casa não perde para esperar. Por esperar, por quê? Porque já já vai iniciar a última série aí. E essa série vai dar o que falar. O combate direto entre Baianinho de Mauá, vulgo bruxo e ele. Pernambuquinho, que é um monstro da sinuca. E na última Copa, Pernambuquinho acabou perdendo ali para o Maicon, se não me engano, né? Mas o Pernambuquinho vem firme hoje. Se o Pernambuquinho conseguir vencer Baianinho de Mauá, avança aí para o dia 2 para enfrentar o atual campeão Filipinho. Mas o Baianinho de Mauá não quer dar mole, não. E aí, Lourinho, você que é o nosso convidado especial. Essa partida que vai começar agora aí vai ferver, né? É difícil. Baianinho de Mauá está na parada. Mas o Pernambuquinho vem com sangue nos olhos para essa partida, hein? É, e tem um detalhe agora que eu estava me lembrando. Ainda há pouco eu falei que eu achava mais para o Baianinho. Mas o Baianinho não jogou nenhuma vez na mesa e o Pernambuquinho já bateu, viu? Já treinou? É, já deu umas batidinhas ali no bolinho com a gente. Vai ser jogão. É vantagem. Ok, vamos acompanhar então aí para ver o desenrolar dessa história. PH, você que sentiu a emoção dos dois jogadores ali na arena, o que você acha que vai rolar nesse combate aí? Olha, vou falar para vocês, é um jogo de altas emoções, alta rivalidade, né? Está todo mundo emocionado por fatores extra-campo também. Todo mundo da sinuquinha está sabendo, muita gente não está sabendo. Mas eu cultivo o pessoal para não ficar falando disso agora, galera. Agora é a hora do jogo. A gente comenta disso depois. Até porque isso pode afetar no desempenho do atleta ficar falando dessas coisas antes do jogo. Então o cara tem que jogar, tem que estar concentrado para jogar. E depois a gente comenta isso aí, a gente vai segurando a emoção para não falar disso. Beleza? Então, vamos que vamos, galerinha. Vai ter um super jogaço aqui, né? E os jogadores estão aquecendo enquanto isso. E eu quero saber, se vocês fossem apostar em alguém aí, apostaria em quem? Quem, ô MC Chau? Já deu sua opinião aí? Rapaz, hoje eu vou de Baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá? Sim. E você como? Ah, eu vou rasgar o regulamento aqui, tá? Alô, Pernambuquinho! Tô contigo hoje, meu parça! Hoje não tem caô, não! Ó, eu e tu aqui, tamo junto, hein? Pernambuquinho na cabeça, hein? E você, Lorinho de Fortaleza? Rapaz, eu não vou dizer para quem que eu estou tossando, não, mas eu vou dar só a opinião de que vai ser um jogão. O Baianinho muito forte nessa modalidade, Pernambuquinho levando uma vantagem aqui, já bateu na mesa, vai ser um jogão. E você, Paulo Henrique? É, antes de eu falar, vamos ver como é que está a tabela aqui. Vamos para a tabela aqui, Paulo Henrique quer ver a tabela primeiro para dar um pouco de Primeiro eu vou analisar, né? Tem que analisar as estatísticas. O Lorinho passou o desempate aí para o Paulo Henrique, que vai escolher aí novamente. O Michael foi derrotado pelo Cobrinha, o Cobrinha passa pelo Michael 5x3, Brinquinho passa 5x2, perdão, 5x2 e o Brinquinho passa pelo Moroguinho, mesmo placar, então acompanha sem final de amanhã. Cobrinha e Brinquinho, Filipinho passa pelo Lorinho por 5x1, compondo a outra semifinal de quem passar por Pernambuquinho e Baianinho de Mauá. Amanhã também temos disputa de terceiro lugar e final e também você pode fazer aquela fézinha na Beto e fique ligadaço aí na Copa. Vamos compartilhar, vamos deixar um like para o YouTube notificar vocês amanhã, porque o canal está voltando agora, a gente estava parado, o algoritmo acaba não notificando as pessoas da live, então você vai deixando um like para o algoritmo te notificar, o YouTube te notificar, beleza? E daqui a pouquinho a gente esclarece mais coisas para vocês também. Bom, então para desempatar aí, na verdade para manter o empate, eu vou de Baianinho. Está todo mundo andando em cima do muro nessa parada, MC Shell, só nós dois aqui que escolhermos. Mas confesso que o Pernambuquinho joga demais aí esse jogo, ainda mais na bola belga e ele vai voar na cabeça do Baianinho de Mauá. Eu torço, na verdade, para ter finalmente o 4x4, pode? Estou querendo um 4x4, está difícil. Acho que 4x4 é para amanhã. Eu achei que ia dar 4x4 no jogo do Lorinho e Filipinho, mas não deu. Lorinho, ele fez o 4x1, né Lorinho? Fez o 4x1 e falei, ele é aqui ainda. Falei, não, agora o Lorinho vai para cima e vai meter o 4x4. Quando o Filipinho fez 4x0, sabe o que eu pensei? Ele dizia, rapaz, se fosse em casa, amanhã está cheio de meme no Instagram. Eita. E já está tudo pronto, meu diretor? Ok. O finalzinho dos aquecimentos, só está faltando o quê? Ah, você deixar o seu likezeiro aí na tela. Estamos com quantos likes? Cadê? Eu estou sem celular já. Se tiver 20k de like, Mr. Shell. 14 mil? Ah, então hoje não vai ter virote. Então não vai. Estamos longe ainda. 14 mil, tem que chegar a 20. 20k de likes nessa transmissão para a gente conseguir dar aquele virote. Mas vamos que vamos. Já tem esperança, né? Não, tem problema não, PH. Se não bater hoje, amanhã bate. E aqui o arsenal está cheio. É verdade, é verdade. Vou fazer a farmácia para você de qualquer jeito. Enquanto isso, eu vou ficar aqui na minha aguinha poderosa aqui. Isso. Manda aí uma água aí. Que é tudo nosso. Galera de casa, vamos embora. A energia lá em cima. E agora o Logi está aqui para dar força para a gente na análise do jogo também. O Louren, que é especialista no 4x4, mas também não é nada bobo. No Paro Impra. E bola 8. Opa, é a hora dele brilhar, hein, PH. Vamos lá com o Ricardão, o rei do crossfit. Ele, que tem a luva do Mickey. Você vê que ele treinou no crossfit para jogar essa moeda para o alto. Vamos com ele lá. Isso aqui é a coroa? Tá bom, então tá bom. É a coroa. Aqui é a cara. A coroa, né? Você sai. Bom, Baianinho de Mauá vai dar o primeiro estouro na tela para vocês. Eduardo Pernambuquinho enfrentando o Baianinho de Mauá, rivalidade de longa data. Estoura o Baianinho de Mauá. E vamos que vamos. Boa noite para todo mundo. Vamos ao último confronto dessa primeira fase da quarta Copa Mundo da Sinuca. Eduardo Pernambuquinho e Baianinho para quem faz cinco vitórias. Primeiro, super jogaço na tela para vocês. O Baianinho já mascando aquele chiclete. No estilo bem sério. O Pernambuquinho já chega travando aquela branca, já que não passou nenhuma bola para cair. Ele vai encostando essa branca, deixando o mais difícil possível. Agora sim, Pernambuco em peso para assistir o Eduardo Pernambuquinho. E o Baianinho de Mauá aí, que é lá de Paulo Afonso também. Pessoal da Bahia em peso para assistir. Baianinho de Mauá. Sobrou essa bola lisa para o Pernambuquinho. Vamos ver como é que está o pulso dele. Já chegou com firmeza total o Eduardo Pernambuquinho. Tem a sete para ir para o fundo agora. Vamos ver a colocação do Pernambuquinho nessa mesa que está escorrendo. O bolão está deslizando. Parece que passaram manteiga no bolão. E vai vencer quem tiver o melhor controle do bolãozinho aí. Que talha vinha. Henrique! Fala aí. Tem várias emoções aqui. Várias emoções, Henrique. Lembrei de um rapaz que me disse Maico, seja feliz por você nascer na época do Baianinho de Mauá. E eu sou feliz por nascer na época do Baianinho de Mauá em Maico Teixeira de Freitas. Meu parceiro Pagode, cara. Leito Pagode. O Pagode. Lá do Capão Redondo. Quero mandar um abraço para ele. Um bar famoso aqui. Abraço para o Jacaré. Não estou conseguindo segurar minhas emoções. É verdade. Sou o Maico de Cheiro de Freitas devido ao Baianinho de Mauá. Bonita gratidão, Maico. Apostei R$2.000 no Pernambuquinho. Na verdade, estou sendo contra esse. Agora vamos perder. Eu acho que minhas emoções valem mais que o dinheiro que eu apostei. Show de bola. Mas está certo, Maico. Se ele apostou R$2.000 no Pernambuquinho, porque está tudo certo. Se o Baianinho ganhar, ele fica feliz. E se o Pernambuquinho ganhar, ele fica triste e ganha quanto? R$10.000? Eu apostei pagando R$5.75, né? Se eu ganhar, eu vou ganhar... R$10.000? Não, eu vou ganhar menos de R$10.000. Mas com os R$2.000 que eu apostei, vai mais de R$12.000. Que isso? Não, vai mais de R$11.000. Então, eu vou torcer aí para o Baianinho de Mauá. E não vou falar mais porque eu não consigo segurar minhas emoções. Está certo. Estamos aqui, então. O Missichão vai me ajudar também. Nosso grande Lourinho de Fortaleza está aqui. Jogador que veio de mais longe para acompanhar essa Copa. Novamente, aqui é uma honra ter o Lourinho de Fortaleza. Lá para você, Lourinho. Não precisaria nem mudar as bolas, não. Se essa mesa fosse um pouquinho mais parecida com as de lá, um pouquinho mais durinha, já ia ser difícil vencer de você nessa mesa aí, viu? É outro jogo, né? Só de mudar mesmo. Não precisa nem mudar o jogo. Só os detalhes, né? Teve uma partida lá que estava no capuz. Isso é, rapaz. Deixar o Felipe sem conseguir ver o oito. Aí a descaída puxou um pouco, bateu na bola. Ele foi matando o quatorze, botou o oito na boca e perdeu a partida. Foi um erro sem tacar, é simples. Mas é isso mesmo. Na próxima, a gente tenta acertar. E o Baianinho aí pelas bolas maiores. Já foi mexendo na bola oito, quer nem saber o Baianinho de Moá. E olha que ficou bom esse treze, hein? Primeiras tacadas do Baianinho de Moá na Copa Mono da Siluca. É, o Baianinho de Moá é o Baianinho de Moá. Já sentiu que o bolão está correndo bem. Ele pode matar até... Essa bola... Me parece que é a doze ali, né? Ajeitando por quinze. Nossa senhora. Está difícil de segurar esse bolão, mas já chegou matando bem o Baianinho de Moá. Loucura total. O velho Taon, mais on do que nunca. Coração de guerreiro esse Baianinho de Moá. Loucura total. Eita, todo mundo segurando as emoções aqui. Olhando o Maico, estou quase chorando. Eita! E o Baianinho vai para o meio dessa bola. Essa bola é difícil de cair no meio. E se erra, defende. Acaba defendendo a própria bola. É difícil. O Eduardo Pernambuquinho. Que na última Copa pegou o Maico de Teixeira de Freitas. Se eu não me engano, foi 5x1. O Maico fez no Eduardo Pernambuquinho. E nessa Copa pega o Baianinho de Moá. Eu brinquei com ele que ele só pega a pedreira na primeira fase. Na primeira Copa que ele participou, ele pegou o Cobrinha. Realmente difícil a vida do Eduardo Pernambuquinho. Mas ele é um jogador temido também. Ninguém quer jogar com ele nesse jogo. Quem quer ser campeão não escolhe o adversário. A gente já prendeu isso aí há muito tempo. E vai tirar esse 15 da boca o Eduardo Pernambuquinho. Um bem, só soltando. Um bem que caiu, não é, NCC? E agora, Eduardo Pernambuquinho. Ele está vendo condição de... De rolar esses 6 para a boca e não ficar uma fina boa para o Baianinho, né? A preocupação dela é essa. Só que eu não sei, não. Sei, não, viu? Esse Baianinho é meio doido da cabeça e ele vai piscifindo para dentro. Ele pode jogar também devagar, cair na mão, né? É, como está correndo bem, não precisa nem ir forçando, né? Pode ir só soltando. Está aí no modo bruxo, viu? Boné para trás. Você sabe que quando eu tive o Boné para trás, tem uma lenda, viu? Isso daí vem... Modo turbo. Isso daí vem da época do Falcão, o rei dos campeões, o campeão dos campeões. Chegou fina demais. Afinou até demais o Baianinho. Só que é o seguinte, viu? Ficou bom para o Eduardo trancar essa parada. Esse meio não está tão fácil de cair. Mas... Se acerta esse 5 no meio, mata o 6, prepara o 8 e fecha a partida aqui. 1x0 o Pernambuquinho. E pode ir no 6 mexendo no 5 também, enfim. Quem que é o favorito, Paulo? Quem está na tacada? Quando você é o taco forte, se você tem a chance e as bolas estão abertas, você é o favorito do momento para trancar a parada. 5 batendo na tabela, se você não sei. Vou ver a tacada. Aqui é? 5 batendo na tabela. No microfone, o... Corinho. Eu no lugar do Pernambuquinho, eu tinha dado 5 batendo na tabela, batendo no 15, tentando derrubar o 5. Paulo no 15. Está roubado aí. No meio. Arrochando. E é o seguinte, o Pernambuquinho... 2.000 no Pernambuquinho para passar na série e manda tudo assim para ele. Preparando para o 8. E matar, pega o 8 de reta. Linda bola do Eduardo Pernambuquinho. Tiro do Eduardo Pernambuquinho. Pode começar 1x0 no Baianinho de Mauá. Opa! Piscou. Jiquiti. Pernambuquinho, 1x0 no Baianinho de Mauá. Não perdoa ninguém. Simplesmente sobrou, ele foi lá e fez o serviço. Ele tinha a opção de ir no meio, estava muito difícil. Realmente ele foi lá em cima primeiro. Bonita graça que ele botou para preparar 5 para o fundo. E vamos que vamos. Aqui a gente está. Surgiu até microfones aqui. Estou bonito e preparando. Aqui é tecnologia, rapaz. Você está dizendo que eu pareci. Não é para ficar. Muito bem. Vamos com tudo aí. Porque está rolando aí o último embate aqui na Copa Mundo da Sinuca do dia de hoje. Lembrando para a galera que amanhã tem muito mais. Mas hoje ainda tem a definição dessa série incrível entre Pernambuquinho e Baianinho. Quem será que vai levar? Ó, Pernambuquinho começou forte. Deu uma trancada no final agora, gostosa. PH, você estava pedindo uma trancada. E aí? Verdade. Você estava pedindo. Meus pedidos foram realizados. Na verdade o cara já começou firme, né? Dá para ver quando o cara está firme. Ele já foi buscando a bola difícil ali. O Baianinho também começou firme. Só que o Baianinho é assim. Ele é muito irreverente. E às vezes você paga, né? A final ali que ele foi, foi para finalizar o jogo. Mas, o que a gente vai ter? Promessa de um jogaço. Ele faz cinco horas. Eu tenho o Baianinho pegar essa mesa. Eu vejo esse Baianinho com uma gorinha, né? Então ele está se perdendo um pouco na corrida da mesa. Você pode ver que essa colocação já escapou um pouquinho, porque realmente a mesa está correndo bem. E o Pernambuquinho já começou muito bem. Que bola. A prova foi essa bola aí, ó. Que colocação perfeita para essa bola. Cinco de fundo. Foi travante nela. Ele gosta de falar seu Travolino. Ele foi no seu Travolino ali, preparando para a bola 8. Eu vi um boleiro que foi na Guginho ontem, na mesa lá de cima, em outra mesa, não nessa. Ele não errou a bola. Está jogando demais. Está jogando demais. Na verdade, ele treinou. Tem mesmo caso, né? E foi diretamente para o Estouro. Vamos que vamos! Ele falou, Maicon, que foi esse taco novo, porque ele arrumou aí numa troca lá, o Brasília, e melhorou o jogo dele. História dele. É, ele sempre... Ele tem uma mesa em casa, ele está treinado. Mas quem conhece o Pernambuquinho sempre sabe que ele sempre grilou com o taco. Não é verdade? Não, você joga uma semana, você já pega o peso do taco, a grossura. E ele já quebrou vários tacos também, igual eu. Quebra tudo, Pernambuquinho! Vamos lá para mais uma partida. O nosso Ricardão já está ali acompanhando de perto. Será que vai ter VAR? Não sei! PH, as emoções do jogo com você, meu amigo! 1x0, Obedor do Pernambuquinho para cima do Baianinho de Mauá. Pelo jeito, o jogo que vai ter mais mataria realmente ficou por último, viu? Porque o Baianinho não costuma ser muito defensivo, não. Ele vai padrento, como diz o Brinquinho. Vai padrento! E está pelas maiores aí o Baianinho. O Pernambuquinho simplesmente, ele não joga, ele se amostra nessas bolinhas aí. Porque a colocação dele mostrou, né? Na trancada que ele deu, que a colocação dele é muito boa. Essa bola do Baianinho, ele quis talvez dar uma... É, pode falar no microfone, viu, Maicon? O Baianinho surpreende, essa bola aí não jogou para dentro, que não passava no meio. Ele deu uma tacada na bola 14 para abrir a outra lá, que nós nem imaginávamos que ia abrir. Surpreende o Baianinho. É isso aí. O Pernambuquinho jogando super concentrado. Dessa vez, não tem ninguém falando na orelha do Pernambuquinho. Na verdade, o 14 é do Pernambuquinho. Se perder também, não vai desculpar em nada, viu, Pernambuquinho? Se ganhar, está bom. Outra vez foi com o Maicon, agora é com o Baianinho. Se perder... Possei 2 mil nele. Eu não sei. A Beto, hein? A Beto que eu confiei, postar meu dinheiro lá, colocar meu dinheiro. Se ganhar, vou ganhar 10 mil reais. Se perder, apenas 2 mil. Beto, aposte responsavelmente, apenas para maiores de 18 anos. Enquanto você assiste, você se diverte em dobro, viu? Lembrando lá, você faz a sua aposta com consciência, apenas como intuito de diversão. E lembrando que a partir de amanhã estamos reabrindo as apostas aí, tá? Para a próxima fase. Então, além de você se divertir, você concorre a um taco do vencedor da Copa Mundo da Sinuca 4. Bola autografada, tá bom? Pelo campeão também. E a luva do Mickey aí. Não, João. Show de bola. A luva do Mickey, que é o prêmio mais disputado. Como é que faz para participar dessa luva e da bola? Basta você apostar na Beto, entendeu? Eu apostei 2 mil. Então, você está concorrendo ao taco do campeão, a luva do Mickey e a bola autografada. Qual você quer, Maicon? Se você puder escolher, né? Vou pegar essa bola autografada. A bola autografada? É o Maicon emocionado. É. Tá bom. E tem autógrafo dos jogadores maiores do Brasil. E tem um detalhezinho, viu? Se, ao colocar lá o carvãozinho na Bet no Pix, na Betway, você dobra ele a partir de 40 reais, né? Até no limite de 100, você dobra o seu dinheiro lá para você poder fazer sua fezinha. Beleza? A Betway, vocês podem jogar no Google, no YouTube. É simplesmente fenômeno, né? Não apoia diversos esportes. Não só a Sinuquinha, os maiores esportes do mundo. E é uma das maiores empresas de apostas do mundo inteiro, tá bom? Sem chorar. Então, esse é o tamanho da Betway. De ganhante da briga. Deixa eu fazer um comentário. Comentário para todos os fãs do Maicon de Teixeira de Freitas. Quem aprova aí, a Beto, ser patrocinador do Maicon de Teixeira de Freitas. Patrocinador oficial. Quem aprovar aí, coloca aí a prova aí. Beto, Maicon de Teixeira de Freitas. O Maicon vai fazer campanha. Abraço. É, galerinha. Tá certo. Tá certo. E vamos aqui. O Pernambuquinho. Ele tem uma das posturas mais corretas da Sinuquinha, né? Ele é um jogador de mesão que se adaptou muito bem com a Sinuquinha. E atualmente aí, com certeza, tem os tacos mais fortes. Um jogador bem completo. Joga muito bem o Bolinho. Joga muito bem o Bola 8. Joga muito bem o Paruímpa. Joga muito bem o Puxo Inês, regra brasileira. É um cara a ser batido. Eduardo Pernambuquinho. E o que falar aí do Baianinho de Mauá, né? O rei da Sinuquinha brasileira também. Vulgo bruxo da Sinuca. Será que passa pro meio ali? Tem que ver se passa pro meio ali. Passou pro meio inteirinha. Tem chance de fechar a partida começando por essa bola. O Baianinho de Mauá. Nossa, ignora o Baianinho. Quem aposta, eu digo que ele trata. Aqui o Maico apostando, galera. Falou que quem aposta, eu digo que o Baianinho vai trancar essa parada. 1 a 0. Eduardo Pernambuquinho pra cima do Baianinho de Mauá. E se quiser engrossar o cadro, já tem que ser agora. E ele foi lá por cima. Travando na tabela. É. Pra quem queria colocação e controle de branca, tá aí. O homem que controla todas as brancas que existe. Olha só o que o Lourinho de Fortaleza falou. O jogador mais completo do mundo inteiro, Lourinho. Pode falar. Do mundo todo. Não é só do Brasil. É do mundo todo. Porque o Baianinho, ele joga todas as modalidades que tem no Brasil. Em todos os tipos de mesa. Em todos os tipos de bola. Ele consegue jogar de igual pra igual. Com o melhor jogador de cada modalidade. E dá trabalho, viu. E quando não ganha, é duro o jogo. Olha essa bola soltando do Baianinho. A gente costuma dizer que... É muita qualidade. Aí o pessoal fala, vocês são puxasão. É puxa saco. O cara entra na mesa, a mesa fica mole. A gente já tomou um negocinho e a gente fica emocionado. Não tem o que fazer. Com todo o respeito é Eduardo Pernambuquinho. Mas a gente costuma dizer que quando o Baianinho tá jogando mal, ele joga de igual a igual pra qualquer um. Quando tá jogando bem, é difícil vencer o Baianinho de malar. O pessoal fala que no futebol não vai existir jogador igual o Pelé, né? O pessoal fala que no futebol não vai existir jogador igual o Pelé. É igual o Baianinho na sinuca. Eu acho que até o dia que Deus permitiu aqui na terra ainda, eu acho que eu não vou ver uma pessoa igual o Baianinho. Tão completo desse jeito. Igual o Baianinho, o Baianinho já é histórico. O cara que tem esse nome há mais de 25 anos na sinuquinha. O que o Baianinho fez na sinuquinha, ninguém mais vai fazer. Pode fazer bem parecido, mas não vai fazer igual. Palavras aí não apenas do narrador puxa-saco, como vocês dizem, né? Que nós estamos tudo puxa-saco. Mas palavras dos jogadores que jogam contra ele. O Lourinho, o Maicon. Os melhores do Brasil. Os melhores do Brasil atualmente. Inclusive, a gente tá aqui presenciando o que vão ser os futuros melhores jogadores do Brasil, já são melhores do Brasil, mas tipo assim, concorrente a, tipo, donos do cinturão da próxima geração. Faltou só o Filipinho aqui, porque você é a nova geração, o Lourinho é o jogador mais novo daqui e o Filipinho são os jogadores que vão substituir a nova geração. Falar um pouco pra vocês aqui que dia 28 de abril vai ter o cinturão do Maicon, cheiro de freio, cinturão do Baianinho de Mauá em Sorocaba. O Ed Papaguara proporcionou aí cinturão do Bolívar e cinturão do rei da sinuquinha, Baianinho de Mauá. Vai ser espetáculo, viu? Ninguém vai querer perder esse confronto fenomenal. O Baianinho foi sossegando na bola seis, sossegando pra dar a bola seis, né? Agora o Pernambuquinho pegou um pouco mal nela e sete quase colou. Mas mesmo assim tá bom, acho que o Baianinho... E mesmo assim o Baianinho, pelo jeito, vai só dar o sete, né? É, vai ter que virar jogo de bolinho. Ô Henrique, Shell, vamos aproveitar, mandar um abraço pro nosso amigo aqui, irmão, Peter Ferraz, um cara do sucesso aí. É, abraço, Peter. Peter Ferraz, meu irmão, sou seu fã, meu querido. Shell e Peter. Abraço. Abraço pro Peter. O Kaká também tá lá assistindo, o Cassiano junto com o Peter. Um abraço, Cassiano. Abraço pro Kaká, abraço, hein, meu irmão. Tamo junto. Correria a tarde inteira, meu irmão. Olha, descaiu. Errou. Descaiu. Errou. Deixa eu falar. Errou. O Michael Jair e o Freitas que falou, viu, galera? O melhor. Passaram dois mil na perna. O Michael. Assim, ó. Segundo. Descaída. Acabou roubando o Fernando Pão ali. Eu vou falar pra vocês. Um a um no placar. Normalmente quando eles caem, eles caem pelo menos os três dedos desse. O Baianinho de Mauro. Dois dedos. O Baianinho de Mauro vem na situação complicada. E a força do Michael Jair e o Freitas, a energia do Michael Jair e o Freitas tá aqui tudinho pro Baianinho de Mauro. Não quer nem saber o doido de um reais, vai ser queimado mesmo. O importante é o coração, Michael. No coração do Michael. Eu vou falar pra você. Nosso Baianinho tá vendo sucesso, né? Opa, sucesso. O que você quer aí? E fez um Guaraná aqui diferenciado, né, Lourinho? Fez um diferenciado aqui, viu? Galera emocionada aí no boteco. É, Toma aqui trabalhando. O Tomô chorou, tá fazendo sucesso, galera. Por enquanto só o Michael chorou. Tô aguardando o Paulo Henrique. Lourinho começou agora, vai demorar um pouquinho também, mas vamos ver até o final. Vamos ver nos melhores momentos dessa partida, enquanto eles estão organizando lá o triângulo e a gente já vai sem mais delongas. 1x1 na partida. Jogaço. Promessa de jogaço. Promessa não. Realização de jogaço pra vocês aí. O bruxo da Sinuca tá na tela da Copa do Mundo da Sinuca. Mais uma vez. Enfrentando aí o Eduardo Pernambuquinho. Muita gente pensou que eu não ia chamar o Pernambuquinho pra Copa. Galera, as pessoas não me conhecem. Eu não sou um cara de ego frágil, nada disso. Na verdade, eu conheço o Pernambuquinho. E que ele é um cara bom também. Mas não tem nada a ver, não. Se vocês verem eu cumprir com alguém, é porque o negócio foi feio mesmo. Porque tem que fazer um negócio muito mal pra mim. Paulo Henrique, deixa eu falar pra você. Esse corpito aí, Paulo Henrique. Jacob Ogro. Um abraço. Eu queria mandar um abraço. Abraço, meu parceiro Ogro. Jacó, eu tô sem celular aqui. Amanhã ele vai ter que estar aqui com a gente. Viu? Viu, Jacó? E um abraço aí, Jacó. É, fio. O bichão tá fino, viu? Emagrecendo. E é o projeto. Filézinho de borboleta? Quero fazer um projetinho. Quero fazer um projetinho com o meu parceiro Ogro. Já esclarecendo pro pessoal rapidamente. Primeiro você seca, depois você dá uma decidinha. Não tem como você crescer e secar muito ao mesmo tempo. É. Então vai estar preparado, né, Piaga? Tá aqui, mano. Vai, Michael. Ai, meu Deus do céu. Meu parceiro Ogro. Tô mais traque do que. Mas faz aí nesse... Ó, tá o peitoral marcando aqui, ó. Olha lá. Nesse shape aí, manda o Luva de Pedrinho. Sim, receba. Manda o recebo aí do Luva de Pedrinho. Ô, receba o Ogro! Meu parceiro! Você vai cantar. Ele recebeu lá, rapaz. De onde ele estiver, ele recebeu. Não tinha como receber. Esses narradores, o Xaroff. E vamos pro jogo. Tá pronto? Vamos pro jogo, então. 15 mil likes aí, galera. Vamos deixar no like. Falta 5 mil likes. Falta 5 mil likes. É. Mas amanhã a gente bate 30 mil likes. Eu também vou aqui agora. Vamos que vamos. Estou vendo aí... No reflexo do troféu. Jani, Valdo Sampaio. Abraço. Você é meu primeiro patrocinador aí. Tamo junto, valeu. Camisa amarela. Camisa de vendedor de gás. Mas sou o meu primeiro. Abraço pra você. Tamo junto. Eu lembro, hein? Controlando bem a bola. Impressionante, né? Talvez, também que nem a gente falou. Eles assistiram os outros jogos. Verdade. Então o jogador já entra preparado pra ver... Ele vai aprendendo com as tacadas dos outros jogadores. Então, basicamente, eles assistiram e viram que tipo de toque eles podem dar na bola. E como a mesa vai respondendo. Olha só. É esquisito esse baianinho de mal. O cara é o bruxo, né? O bruxo, né, PH? O apelido dele já diz muita coisa, né? Eu queria saber que o baianinho... Que chiclete é esse? Que é o chiclete infinito ali. Quando eu vi o... Quando eu vi o baianinho jogando as primeiras vezes... E o PH... É, eu sempre admirava, né? As bolas que ele matava, eu via no YouTube. A mesa é mole. O pessoal... Tem muita gente que não conhece ele pessoalmente que fala... Ou eu jogando, ou o Mike, outro jogador. Ah, o pessoal mata essas bolas porque a mesa é mole. É não, pessoal. É porque a mataria é impressionante. Eu já vi bola do baianinho matar. Olha a colocação. E eu tentei matar só a bola, sem jogar com a branca. Um graxo e a bola não entra. Na caçapa eu não sei como é que bate aquela bola. E a bola entrava. Chega e fumaçava. Pra quem não sabe, em altíssimo nível... Existe o efeito correto pra bola entrar. Não é verdade, Olorinho? É, a gente tem um tipo de batida. E cada mesa é um jeito, cada bola é um jeito, né? É, tem certo tipo de batida que quando a gente bate... O efeito passa pra outra bola, né? Aí dá uma facilidade de entrar. Ah, não. Vamos ver o efeito que o baianinho vai usar aí. Olha só. Olha só. Nossa. Ele foi com consciência já pra abrir o 13 e tentar mexer nesse set. E você vê que se nunca é uma questão de perfeição. Matar, ele matou. Mas faltou um pontinho, um milímetro pro lado na bola branca. Ele conseguia ter descolado melhor. E aí agora passou a vez pro Pernambuquinho. Já dando as duas menores do Pernambuquinho. Jogou na bola do Pernambuquinho, né? Ricardão já vai tirar as duas menores ali agora sim. Ricardão do crossfit? É, é o Ricardão do crossfiteiro da galera, né? A galera do YouTube sabe. Ricardão é o nosso crossfiteiro. Olha lá. Bom. O Ricardão passa cabo. Vou falar? Passa cabo. É, ele tá cansado por causa disso. Passou muito cabo aí. Muito cabo de rei. Será que um baianinho mija pra trás nessa bola? Vamos ver a fina do baianinho de Mauá. Ele que já deu uma fina. Ah, que quinhara. Ele deu uma fina forte demais na primeira. Muita fina. E agora ele faltou fina. O Eduardo Pernambuquinho sempre com a sua expressão. Essa é a cara do Pernambuquinho quando ele tá feliz, quando ele tá triste, quando ele tá alegre e quando ele tá ansioso. Concentração do Pernambuquinho. Eu acho na mesma expressão. 100%. Sempre nessa mesma expressão. Rapaz, o jogo do Pernambuquinho não tá muito bom não, hein? Deu uma olhada agora na mesa aí, aberta. Bom, mas vamos ver, né? Pernambuquinho é um monstro, né? Vamos ver o que ele vai armar por aí. Fato é que o baianinho tem uma bola no pano só. E a bola tá pra cima da boca. É. Como jogaria nessa tacada o Lourinho de Fortaleza? Eu ia com... Ele vai jogar na 12, né? Eu ia com a 12 e ia com a 14. Jogando lá pra tentar expulsar o 7 lá. Linda bola, Eduardo Pernambuquinho. Passou, foi reto, sem bater no 7, sem nada. Não pegou nem pera. Fala aí. Eu tava pensando que ia pegar pela tabela expulsando o 7. A bola passou, foi direto. Uma ataria realmente avançada do Eduardo Fernando Pernambuquinho. Com mais de 180. Mais ou menos. Na próxima Copa a gente tem que ter batimentos cardíacos. Já vai anotando aí mesmo. A lista. E velocidade da bola. Velocidade da bola. Ele, primeiro vamos cumprir os batimentos. Tem que estar devendo. Fá fácil, né? Bota aí um reloginho em cada um e tá tudo certo. Enquanto o Eduardo Pernambuquinho faz essa jogada, posso mandar um abraço aqui? Com certeza. Com nossos amigos, companheiros do YouTube aí. Júlio César, canal da Rádio 100% Jogos. Júlio César, canal da Rádio 100% Jogos, o Mazitec aí. Bolinho Interior, toda a galera aí. Vagnão, entre outros, todos aí. Desculpa se eu esqueci o nome de algum. Sinuquinha Brauna, Sinuquinha Paraense. Toda a galera aí. Com a nossa hipótese, Sinuquinha Arte. Sinuquinha Arte. Poxa, tem tantos, né, cara? A rapaziada aí vem crescendo cada vez mais. Canal Eliano Sobral, que é o canal que tem uns conteúdos do Florinho aí também. E é nós, galera. Todos os nossos amigos. Sinuquinha Carioca, o Dudinha e o Evaldo. Dá Dudinha, só tem que agradecer a todos vocês. É muita gente, sim. A gente acaba, às vezes... Até pode ver que eu evito falar, mas depois esqueço alguém e vou chatear. Mas mandar um abraço para amigos pessoais meus, como, por exemplo, o meu parceirinho, o Sábio de Ipatinga, tá? E o Diego Barsinuca, também o Patrick aí. Um abraço para vocês, meus queridos. Obrigado. O Sábio é Sinuca Vale do Aço, né? É, o Sábio Sinuca Vale do Aço. Esse moleque é sensacional. É vários bravos, vários bravos do YouTube. Irmãozinho. É os moleque que... Sinuca no corações. Esse, tamo junto. João. E o Pernambuquinho vai conseguindo trabalhar o seu jogo, hein? Ele que tava com todas as bolas aí no gramado, já conseguiu livrar algumas, né? Tem três agora aí no pano contra uma do Baianinho. Ou seja, o Baianinho tá com essa bola tem tempo e o Pernambuquinho tá fazendo o jogo dele. Nossa, tá matando demais! É, isso é pecado. Aí já é pecado essa bola cair. Mas... Que tristeza! Vamos ver. Atacada correta do Baianinho de Mauá, né? Jogando igual o Felipe... É. Pode ir saltar. Ele pode... Ele tem várias opções. Pode jogar também que nem o Felipe fez. Se pegar bem preciso, ele pode abrir o oito por tabela. Mas o mais correto é apagar essa bola 14 aqui. Mais seguro. Vamos ver aí o que vai rolando por ali. O Baianinho entregou a bola pro Pernambuquinho. O Pernambuquinho vai na longa. Ó, só repicou na face pra se preparar ali, né? Pra deixar a bola... Patrão sinuco. Um pouco mais na boca, né, Shell? Mas acabou que não rolou, né? Ficou coladinho ainda ali na tabela. E aí o Baianinho vai abrir, ó. Pelo menos abriu a bola preta, PH. Abriu a oito. Abriu a bola oito. E ainda deixou arrochado o Pernambuquinho. Que ele tem que abrir e não deixar sobrar essa bola oito. É. Com esse quinze aberto aí, ficou esquisito pro Baianinho de Mauá. Ele não pode só rolar o oito pra boca, não. É, rolar pra preparar não pode, né? Tem que ir pra ganhar. O Baianinho só tá pela bola oito. E aí, mas o que você faria? Jogar... Vai jogar matando? Matando e puxando? É. É, ele foi matando e puxando. Por que até demais, né? Vai dar sorte o Baianinho de Mauá. Mauá ficou bem preparado a bola oito, hein? É, exatamente. Deu sorte o Baianinho de Mauá, porque a branca fica difícil pro Pernambuquinho. E preparou a oito ali. Ele podia ter jogado por tabela, pregando o Pernambuquinho. Podia ter feito bastante coisa. Mas... É o bruxo jogando contra o Eduardo Pernambuquinho. Que em nenhum momento você vê a feição do Pernambuquinho de ter medo do Baianinho. Pelo contrário. Ele tá é frevendo, fritando. Arrochando as bolas pra cima do Baianinho de Mauá. Ele pode também cortar o 15 aqui na caçapa do oito. Provavelmente é o que ele vai fazer agora. Ou ele vai afinando, vai pra matar e mexendo com a branca aqui. Vai jogar aqui embaixo. É. Nossa, quase matou oito. Ele foi com o 15 tirando o oito e vai sobrar o tiro pro Baianinho de Mauá. Finado o Pernambuquinho. Vamos ver. É, chance de fazer dois a um. O Baianinho de Mauá e passar na frente. Nossa. Não, Baianinho. O Baianinho de Mauá, ele não conhece a mesa. Ele não sabe que a mesa cai demais. É, ele devia ter ido frevendo, né? Ele foi meio toque de bola. Ele foi querendo controlar a bola branca. Então, por isso que ele errou a bola. Agora, ele tem que arrochar o Pernambuquinho, viu? Se ele cegar de bola, ele retagante. Cegar lá embaixo. Cegar onde aqui? No canto de cá? Da esquerda? Lá em cima. Lá em cima. Ah, ok. Vai defender, vai tirar da boca. Nossa senhora, o monstro! O cara é confiante demais. Ele joga pra frente, PH. Ele joga pra ganhar o tempo inteiro. É. O atacado dele pegou muito bem. Quase matou a bola. E o Pernambuquinho ainda não se entregou na partida. Continua ali com a postura que tem que ter. Agora, se ele acertar um prego aí, né? Tipo, afinar o 15 pra ficar na frente do 8. E a branca subia aqui em cima. É tipo uma defesa de bolinho. Ele ganha o jogo. Porque aí o Baianinho, se o Baianinho não conseguir sair, o 8 tá na boca. Momento de tensão aqui na Arena da Sinuquinha. Mundo da Sinuca, quarta edição. Vou dizer pra vocês que tem uma opção também aí. Aí depende se dá sorte, né? Ele pode ir puxando, tirando o 8 com a bola branca. Mas aí, eu só não sei se dá esse efeito aí, não. Vai matando. Será que ele vai pra matar, Chão? Ó! Arriscou bem, hein, o Pernambuquinho. Será que ele vai dar... Ah, Baianinho! 2x1 com o Baianinho. 2x1 com o Baianinho. 2x1 com o Baianinho. Agora é a hora que o Eduardo fica maluco. O Johnny fica maluco. Eu te amo, Baianinho. A torcida... A torcida vai ficando maluca do Baianinho de Mauá. E vamos que vamos. Vamos com tudo aí. 2x1, Baianinho de Mauá. Passa a frente de Eduardo Fernão Bufinho. Nessa aqui é a última partida da noite de hoje. Lembrando pra galera de casa que amanhã teremos as duas semifinais. E também a disputa de terceiro e quarto colocado. E claro, né? Grande campeão que vai sair daqui com esse troféu maravilhoso. Troféu esse que se você quer ver melhor na íntegra, vai lá no Mundo da Sinuca. Porque eu passei aqui pelo Instagram e vi o PH lá com a mão na taça nesse chão. É isso aí, o PH já postou a fotinha com a mão na taça. E vamos lá, galera. Interagir lá, compartilhar. Deixar aquele likezão. É isso aí. E é o seguinte. Tô emocionado aqui. O jogo tá emocionante. Gostoso de ver. Qualquer um dos dois pode vencer. E... É, não é da magogia falar que é o melhor jogo da noite. Realmente, eles estão bem mais afiados do que todos os outros jogos. Bem mais pra frente. E realmente, a mesa ficou mole. Vou falar pra vocês. A mesa ficou mole. A colocação... Sabe o que mais diferenciou? É o que eu falei pra vocês. A colocação. Eles observaram bastante o jogo dos outros. Foi vendo as bolas que caem. Como... E realmente, os dois tem um controle muito bom de branco. O Pernambuquinho, por ser bolas belgas e ser um craque também. E o Baianinho aí dispensa a apresentação quando se fala de colocação. Que irracional aí. Você tá falando demogra aí, mano. Fala, Henrique. Um ouvinho de codorna. Fala, Henrique. Você gostou da minha palavra, ô Maicon? Tem uma godinha? Fala, Henrique. Deixa eu falar pra você. Que tacada do país. Essa aí foi uma vez. Às vezes ele é mesmo. É um negócio esquisito. Eu não vou... Tem bolinha na conféria. Essa parada aí, Paulo Henrique. Eu acho que agora o Pernambuquinho vai engrossar o quadro e vai fazer 2x2. Porque o jogo é sofrido. É lixia? É, a cebolinha não conserva. Nosso parceiro, Lourinho. Enquanto a gente vai liberar o jogo, vamos que vamos. Você acha que vai ser um jogo bem disputado ou o Baianinho dispara agora? Eu acho que esse jogo vai pra 4x4. 4x4? Isso daí é um amendoim do Hulk. É da força. Pode ir com tudo, viu? Legal demais. Bom, 2x1 aí pra Baianinho. A galera de casa vai acompanhando. Vai deixando o seu like. Vai se inscrevendo no canal Mundo da Sinuca. Tem muita novidade por aí. Você não perde por esperar. Quem estiver na live de amanhã vai poder receber aí a novidade do PH na íntegra, né? Então, fiquem ligados aí que a novidade é boa. Você de casa já vai mandando aí o seu like, vai mandando o seu salve, vai dizendo pra quem você aposta aí nessa vitória. Porque, olha, o bruxo tá com tudo, mas o Pernambuquinho tá com sangue nos olhos, PH. Ele tá concentrado. Eu tô sentindo que hoje o Pernambuquinho vai levar essa. É, se vai levar eu não sei, mas que ele vai cair atirando. Bora, Lourinho. No mínimo, ele garante isso. Porque o cara tá com sangue nos olhos. Olha a bola que ele já acertou aqui. A colocação dele tá muito boa. Tô emocionado vendo o Baianinho falar e falar. E o jogo de melhor mataria e melhor colocação da noite. Consequentemente, uma boa mataria vai trazer... Aliás, consequentemente, uma boa colocação vai trazer aí uma boa mataria, né? Um abraço pra galera do Ceará aí, Chão. Um abraço aí toda a galera do Ceará, Iguatu, Fortaleza e região. Um abraço pra galera do Ceará, do parceiro Osório, do patrão porinho. Olha só como o Eduardo tá pegando bem demais. Crack de bola, o Eduardo Pernambuco. Pra fazer um jogador desse nível, pra fazer um jogo desse nível com o Baianinho de Mauá. É uma honra aqui pra gente poder assistir. Galera, as apostas de hoje já estão encerradas, tá bom? Bastante gente tá perguntando. Que depositor vai poder apostar amanhã? Tá bom? Então, não esquece. Fazendo o seu depósito, aí você pode apresentar a sua câmera QR Code na tela. Vai lá apostar responsavelmente. Você que é maior de 18 anos. Não adianta querer fazer gracinha. Tem que ser maior de 18 anos. Temos todos os sistemas pra conseguir identificar, tá bom? Você concorre ao taco do vencedor da Copa Mundo da Sinuca. Até 100 reais no limite. Eles vão dobrar, tá bom? A Bezio tá fazendo isso aí pelo link aí da Sinuquinha. Tá no comentário fixado. Tá também no comando Betway. Vocês colocam aí Betway nos comentários. E vamos que vamos, sinuqueiros. Jogaço demais, né, Maicon? Tá emocionado. Vamos fazer parceria com o pessoal. Júlio César, do Rádio 100% de Jogos da Sinuca Brasileira. E Júnior Snook. Abraço pra todos vocês. Tamo junto. Patrão Sinuca, não esqueçam não, viu? Maicon, rei do salve, patrão Sinuca aí. Abraço pra você, patrão Sinuca. Abraço pro Júlio César, o embaixador da Sinuquinha Brasileira. É graças ao Júlio que eu conheci todas essas feras aí, né, pelo YouTube. Se não fosse o Júlio César, não teria a Mundo da Sinuca também? Consequentemente, muito interessante. Semana que vem vai ser a Roxo. Ah, rapazão, o Júlio. Ah, é? Eita. Bom, vamos que vamos aqui. A colocação dos dois tá boa demais. Tá bonito de ver. É o problema que a gente mais teve aqui no jogo aqui. Foi realmente a colocação da Branca. Mudou, hein? Sobrou um gavetinho naquele 15 ali, ainda o 15 vai pra boca. Atacaram do Pernambuquinho. Nossa, como joga esse Eduardo Pernambuquinho, não? Rapaz. Definitivamente o melhor jogo da noite. Matarinha insana desses dois. Olha. Eu não vi direito como que essa 15 não foi parar na boca. Achei que quando pegasse o repito ele ia pegar na boca. Acho que ela pegou, como ela pegou tabela e se escondeu ali atrás, né. O Baianinho com a sua postura de concentração total. Olha. Puxadinha. O Eduardo Pernambuquinho já vai mexer onde precisa. Jogo de altíssimo nível. E você vai deixando o seu like aí pro YouTube fortalecer a sinuquinha, tá bom? Que amanhã estamos de volta para as finais. Olha que bela colocação desse 15 na boca. Ele não quer saber de facilitar para o Baianinho de mal em nenhum momento. Vai ter que suar camisa o Baianinho se quiser passar do Pernambuquinho. Nossa, a descolada foi simplesmente perfeita. Que loucura essa descolada de seis do Baianinho. Já vai de ice tirando o 15 do Pernambuquinho. É, pegou bem demais, hein. Só que eu acho que com a branca ali tem que ver. A branca ali tá passando o 9. E veio acolar o ice do Baianinho. É, tem chance até de... E pode chegar nesse 2x2 agora aí, PH. Exatamente. Olha lá, ziquei, 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 porque eu achei que ia cair ali. E agora passou o 3x5. Dá pra fazer bastante coisa pro Baianinho, porque esse 9, provavelmente, depois que ele fizer a sequência que ele tem que fazer, ele vai cegar e entregar o 9. É sequência lógica, porque esse 9 na boca aí ele pode fazer muita coisa do Pernambuquinho. O Baianinho vai tentar abrir no meio. O Mauá faz muita surpresa. Tô esperando a surpresa do Mauá até agora. Repicou ali na meiuca e não caiu essa bola do Baianinho, hein. É, fibrilou na boquinha e não caiu. Vai só abrir nesse 15. Vai Eduardo Pernambuquinho. Cara, olha, PH, Pernambuquinho ataca o forte. Muito forte. Dependendo de onde a bola parar aí, acabou o jogo. Porque ele tá com duas bolas abertas na boca e a 8 também tá aberta na meiuca. É, mas o Baianinho já vai dar um jeito de mexer no jogo do Pernambuquinho. Ele não pode deixar assim, não. Esse bola 8, ele vai dar um jeito de desarmar o Pernambuquinho. Ó, começou. Exatamente. Já tirou uma da boca, né, Michael? Já vai desarmando o Pernambuquinho. Na condição que tá o Pernambuquinho a executar a partida muito facilmente. Então ele já vai lá e deixa a vida do adversário difícil. Você curtindo super jogar. Aqui pra quem faz 5 vitórias primeiro, o Baianinho tá na frente do Eduardo Pernambuquinho. Essa é a primeira fase. Não! Olha o meio, olha o meio, olha o meio. Quando é assim, matou o 8 no repique. Vence a partida o Baianinho de Mauá. Esse árbitro, ele é muito errado, cara. Oxi. Hã? O Luva de Mickey? Pera lá. O Luva de Mickey já ia tirar a bola errada, já ia tirar o Wise. Amarela lá, tem que tirar. Tá com certeza? E acabou o jogo aí, pelo visto. Tentou errado. Acabou o jogo? Acabou o jogo, o Baianinho tem que voltar o 8 não. Aqui no regulamento, se matar o 8 sem querer, você perde a partida. Matar o 8 antes da hora. Então, o meu Mauá venceu de novo. É isso que vocês não estão prestando atenção. A bola hoje caiu e tá finalizado, né? Coloquei dois mil pra ganhar praticamente nove mil e setecentos reais. Mas o importante, Michael, não é nem o ganho. O importante é o divertimento. Você botou lá a alegria, né? Tá aqui torcendo pra ver o que acontece, né? É isso que a Beta te proporciona. Você pode ir lá fazer. Eu tô aqui, ó. Baianinho de Mauá, mora no meu coração. Baianinho de Mauá, a galera não sabe, mas o Baianinho de Mauá é um queridão humilde demais. Mas você acredita que ele vem aqui, às vezes, jogar uma sinuquinha com nós aqui, passar um tempo, trocar uma ideia? É, o Baianinho vem. É, ele vem aqui com a gente jogar uma sinuca, trocar uma ideia. Ele é incrível. É um ser humano. Já vi vários erros do Baianinho de Mauá. Mas eu sou fã número um dele. Eu sou fã número um mesmo. Eu quero aproveitar que o Lorinho de Fortaleza tá aqui do nosso lado e perguntar, Lorinho. Lá no Ceará, a gente brinca que o nordestino é retário. Então, os melhores momentos aí. Como é que é levar esse título de meio do 4x4 tão novo? O pessoal acha que é assim, que todo mundo aceita. Não, o pessoal desafia, o pessoal desacredita. Tem que viajar e bater nos campeões lá, tudo. Não é fácil, não. Você sendo um jovem assim, muita gente desafia lá, muita gente desacredita. Comentar também, sobre o 4x4. Ou agora o pessoal já... Gelo, como é que tá? É, Paulo, hoje em dia o pessoal não tá mais querendo desafio comigo. Não pau a pau, como a gente fala lá, né? Querem vantagem pra jogar. Mas é como o Baianinho sempre fez, né? Saiu de cidade a cidade, desafiando todo mundo, jogando com os melhores, aceitando o desafio. E foi assim que eu consegui chegar aqui, né? Nesse nível do 4x4. Pronto, vou falar. O Lourinho... Não é só campeão de 4x4, não. Fui lá na cidade dele, joguei bolinho com ele. Meu jogo e perdi pra ele. É verdade. Aquela mesa é muito tudo, velho. Vou desafiar o Lourinho aqui ao vivo. Assim que acabar esse desafio do Baianinho e Maui lá, Pernambuquinho... E foi pro estouro. Pode continuar, mano. Vou levar a saída que ele me deu várias vezes e me enganhou. Ele vai escolher. Tem duas mesmas. Tem uma lá em cima e uma cá embaixo. Pode escolher. Vou levar a saída no 4x4 e vou jogar com ele. Ó. Se ele falar que sim, tá enrogado. Se não... Porque no bolinho eu vou dar pra ele. Dá pra gravar com a câmera esse jogo aí, né? Eu vou entrar nesse 4x4. No bolinho, Paulo Henrique, sabe o que eu vou dar pra ele? Saída e suicídio. Eita! Não é com a bolinha pequena. É com a bola normal que nós jogamos. Mas já com as bolas dele eu vou pegar só a saída. Deixa eu dar aqui um tomô-choro pra ele responder essa pergunta antes. Ó, Maico, você sabe que você foi lá no Ceará, aconteceu o nosso jogo. Mas antes disso, eu sempre vim jogar com você em São Paulo, no Rio. Seja onde for que a gente se encontrasse, a gente sempre jogou, né? Mas o desafio que eu tenho pra você é melhor ainda. E o Brasil todo quer assistir. O Paulo quer filmar esse jogo também. O desafio é o seguinte. A gente joga 4x4, bolinho para o ímpar. Na mesa que você escolher, com as bolas que você quiser, tudo nos paus. E depois você vai jogar lá no Ceará. 4x4, bolinho para o ímpar. Na mesa de lá, com as bolas que estiver lá. É o desafio mais justo. Não falo três vezes, vou falar duas. Se ele me der a saída num 4x4... Eita, bolêmica ao vivo. Vou jogar duas séries com ele. Ele vai escolher as mesas. Tem duas mesas. Uma embaixo e uma em cima. Vai escolher a mesa. É o rei do 4x4. Ele no bolinho vai levar saída e suicídio em qualquer mesa que ele quiser. Eita, então vamos lá. Copa Mundo da Sinuca. Está de volta a quarta edição. Desafios, resenha. A mataria está avançadíssima aqui. É só capa nas bolas. Capa ligeiro. E é o seguinte. O Baianinho de Mauá e o Pernambuquinho chegaram parecendo que treinaram 10 horas na mesa. Porque realmente o nível está absurdo de controle e mataria. O Pernambuquinho matou a bola, deu azar, caiu a 8, né? E acabou que o Baianinho abriu agora duas de frente. Mas ele não está entregue, não. Está jogando demais. Dificuldade total. Impondo dificuldade total aí para o Baianinho. E se vencer essa, já vai voltar para o jogo o Pernambuquinho. Ele não pode perder essa. Porque aí o Baianinho abre muita vantagem. E vai ter aí quatro match points de frente, beleza? Daqui a pouquinho a gente começa a resenha. A gente continua a resenha aí do Maico e do Pernambuquinho. Como é que está essa resenha aí? Esse jogo vai sair? Como é que é? Rapaz, eu falei baixinho aqui no ouvido do Maico. E o Maico ficou de orelha quente. O jogo, Paulo, é o seguinte. O Maico quiser jogar duas séries de 100 mil comigo. Lá naquela mesa lá de Fortaleza. Ele vai receber a saída no 4x4. E o suicídio no bolinho. Eu vou dar vantagem no jogo dele. Posso falar agora? E detalhe, quem paga a sua passagem de avião e de volta sou eu. Pronto, já está feito. Deixa eu bater. E eu vou junto. Olha, amanhã vai ser feito o Pix aí de 100 mil. Na minha própria conta. Na minha conta física, não jurídica. Física. Nossa, imposto de renda come solto. Não vai, já está tudo certo. Já, meu advogado toma conta. 100 mil na sua conta. O cara pagando da física. Vou marcar a data. O meu diretor deu isso. Está jogado o jogo. Você vai pagar a minha passagem de volta. Duas de 50 mil. Está jogado. Pode falar para o Brasil inteiro que está jogado. Está jogado duas de 50 mil. A mesa lá, quem escolhe sou eu. Posso? A mesa eu falei que eu vou dar vantagem. Na minha mesa onde eu jogo. Deixa eu falar para você. A sua mesa está jogada também. Se você não for mais jogar para levar vantagem no jogo, que você é o melhor, me diga qual é o jogo que você vai jogar no mundo. Já está jogado, irmão. Está jogado. Cegando, pregando atrás desse 10. Vocês vão vendo aí o background de som dos dois se desafiando ali. Fina é essa. Fina de maluco que tentou ali. O Pernambuquinho. Quase ficou boa branca para o Bairrinho fazer um estrago aqui. Fala aí, Paulo. Você vai lá transmitir esse jogo? Com certeza. Com certeza. E você, Shell? Vamos estar lá. Vamos estar presentes. Eu cheguei de Ceará essa semana agora. Tive bastante amizade lá no Ceará. Vamos voltar para lá de novo. Vou estar lá. Segue 3x1 no placar aqui para o Bairrinho de maluco. Só me fala um pouco antes, porque as passagens estão mais ou menos um rim e um pâncreas. A data, Paulo, vai depender do Maicon. Sim. Você vê? Vai depender do Maicon. Então vamos ver com o Maicon. Se quiser, hoje nós fretamos um helicóptero, né? Vamos amanhã e rasga o jogo lá. Hoje não tem como, porque hoje tem a Copa. Ai, ai. O meu diretor já... Hoje não, hoje não. Hoje não tem como. Bom, vamos continuar. Aqui é o seguinte. Nesse momento do jogo, 3 para o Bairrinho de maluco. 1 para o Eduardo Pernambuquinho. O Eduardo Pernambuquinho impondo bastante dificuldade. Ele sempre deixando a bola branca difícil para o Bairrinho de maluco. A 8 está colada atrás do 2. Ou seja, tem muito jogo ainda pela frente. Olha que bela colocação. Bela fina do Bairrinho ali. Parece que com essa bola bem levinha e correndo bem, o Bairrinho pega bem demais. O Pernambuquinho também. Tchau. Parece que não tem mesa ruim para eles, né? É, mas a gente assustou porque realmente, assim, eu sou sincero. Para essa primeira fase, todos os jogadores tiveram muita dificuldade na mesa. E eles chegaram diferentes. Diferenciados. Os dois jogadores têm que ser aplaudidos de pé. Olha lá. É, agora sim a 26 de camisa ficou mole. É impressionante mesmo. Ainda a bola do Eduardo Pernambuquinho está jogando muito bem. E bem tranquilos os dois, hein? Bem tranquilos, centrados. Cada atacada bem caprichada. De volta a Copa Mundo da Sinuca e o Eduardo Pernambuquinho. Jovem também, né? Se eu não me engano, acho que... É, a gente fala jovem assim, galera. É porque ele tem menos de... Acho que tem 30 anos, né? Não sei. Mas o esporte da Sinuca é um esporte... Se você, lógico, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente... Você vê, às vezes, um jogador jogando em altíssimo nível de disputa mundial. Disputar mundial com 42 anos. 43. Você vê o Sullivan até hoje. Exatamente. Altíssimo nível e tem 44 anos. Então, é um esporte diferente do futebol. Onde o jogador de 30 anos está começando a aposentar. Na Sinuca, o jogador de 30 anos está voando. É, a aposentadoria chega bem depois, né? Bem depois. Inclusive, o Baianinho e o Brinquinho, que são muito fortes, hoje em dia, eles têm quase 50 anos. Então, é um esporte de longevidade. Então, quando eu vejo o Filipinho, o Lorim, o Maicon, o Pernambuquinho jogando bem nessa idade, significa que eles têm muito futuro na Sinuca. É só ter cabeça, paciência, porque todo esporte... Mas é o que eu falo, todo esporte no Brasil é difícil. Sem ser o futebol. E não quer dizer que o futebol é fácil. Mas os esportes vão crescendo com apoios como... Ah, Betway entrando aí. Lá vai, Baianinho de Mauá, para fazer a sequência de bolas. Com essa já terceira seguida. Mas olha a colocação. Agora ele confiou na corrida da mesa. Confiou demais. E correu um pouco menos. E falou em paciência, falou em Lourinho de Fortaleza mesmo, que esse homem é sossegado demais. É, até vou ficar perto do Lourinho, que ele vai ficando mais paciente, mais calminho. Mas agora eu vou ficar apressado, mais apressado, porque esse jogo com o Mike sai logo, né? É, o Paíscaz aqui indo e voltando, galera. Vai sair o jogo, hein? Vamos que vamos. Como é que o Baianinho vai cortando essa mão? Nossa, bruxaria na tela. Que tacada foi essa? Tem que jogar bem e dar sorte demais também, né? Que bola esquisita é essa, Baianinho? Que bola esquisita é para entortar a coluna do adversário. É como o pessoal fala no Nordeste, em Cabula até o Peru. Alegria! É para assustar os patrões. Você está doido, Baianinho. Vamos com tudo, né? Se é para assustar o Peru, vamos com tudo. É as bolas de maluco. É as bolas do chá de Ayahuasca, hein? Rapaz, Baianinho do céu, hein? Mas vamos ver essa jogada de Pernambuquinho. Ó. Olha. Nossa. Bela jogada do Pernambuquinho. Jogando muito, hein? E bola, hein? Jogando muito. E bola. O Baianinho vai esconder ele atrás, hein? A gente costuma dizer na sinuca que é maldade, né? Ou malandragem, mas é porque é o conhecimento do jogo avançado. Olha o Pernambuquinho jogando bem. Jogando na força certa para ficar escondido atrás. É o jogo incrível demais. E agora o Baianinho provavelmente vai insistindo mesmo, vai dar atrás do 8, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai chegar atrás da própria bola dele ali, atrás do 14. Só pelo jeito que ele já está mirando lá embaixo. Ou ele vai afinando mesmo. Passou. Nem é o 14, é o 10, né? Aqui na TP está passando o 14. Baianinho? É, é engraçado, né? Está como o 14, mas é o 10, né? Isso, mas acontece. Nas melhores famílias. Está lá passando o talquinho. Passa talquinho, neném. Como é que é a música? Não sei, mas essa é boa, hein? Manda aí. É hit? Deixa quieto. É hit, é hit. Passou o talquinho ali, o Pernambuquinho. E já vai afiando aí o seu taco. Quer nem saber, vai para o tiro. Sentiu bem. Tem o sentiu mal e tem o sentiu bem. Sentiu muito bem. Aí está confiante na boca. No mínimo... Olha, já que eu tive... É para ver a nossa reação, né? No mínimo, ele garantiu um bico nela. Valeu, Will. Tamo junto, meu parça. Um beijo para você, Will. Tamo junto, hein? Eu sei que você queria mostrar como eu estou gato aqui depois dessa maquiagem espetacular. Vamos ver a final do Baianinho. Vamos ver a colocação pós-final, né? Aqui tem que ter um pulso para matar essa bola. Ah, não. Não acredito. Ele foi girando ainda para travar essa branca. Show de sinuca do Baianinho. Show de sinuca é o seguinte. É uma bola perigosa. Se ele errar também, o Pernambuquinho vai lá e tranca, né? Mas se o Baianinho matar essa bola, o Baianinho pifa na parada. Está ruim para ele ali no posicionamento, hein? Se ele conseguir posicionar bem, ele consegue escalar essa bola aí. Vamos ver. Mas o Baianinho vai matando essa bola, eu acredito, e rodando de tabela ali para tentar esconder, dificultar o bolão caso ele passe a bola, né? É, porque soltando não pode, senão fica fácil para o Pernambuquinho trancar no meio. Ah, dá para cair! Nossa, que precisão do Baianinho de Mauá jogando demais. No seu nível máximo, que coração e que mente que tem esse homem, viu? Que bola foi essa, mano? Que esquisito! Pifado na série, o Baianinho, da cima do Eduardo Pernambuquinho, que está jogando muito bem. Está disputado, mas no final o Baianinho está acabando levando a melhor e fica pifado fazendo 4x1, uma vantagem muito grande no placar aqui para esse último jogo de hoje. Agora é o seguinte, é tudo ou nada para o Eduardo Pernambuquinho. Tem que bater 4 paradas seguidas no Baianinho. Ele que está jogando muito bem. Eu acredito que é o seguinte, né? Tudo é um pouco de sorte no chaveamento também. Por exemplo, o Pernambuquinho veio num dia excepcional, jogando muito bem. Pegou um Baianinho ainda mais excepcional. Só que é o seguinte, dependendo de quem o Pernambuquinho tivesse pegado, né? Caso ele seja eliminado aí, mas só pelo futebol dele, já tinha dado sim caso a ele e outras pessoas aí no torneio. Está jogando muito, Pernambuquinho. Está jogando muito. Muito, 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 muito. É que está contra o Bruxo, né, Lourinho? Aí complica um pouco, né? Mas ainda está jogando o Baianinho, né? E com toda a perfeição do Pernambuquinho nesse jogo, o Baianinho está superando e está no placar aí de 4x1. Nossa, essa bola aí, né? Ele pegou aquela bola 8 ali e, cara, arriscou com tudo. Conseguiu uma mataria impressionante. Mandou ver demais. Olha só, essa bola no replay bruxaria. Não, não, não. Quem replay foi esse? Meu Deus. E olha esse controle de branca. Olha esse graxinho. É muito conhecimento de graxa, que é feito. É esquisito demais. Puxa, mamãe. Foi nunca foi, sabe? E aí, sem sinuqueiros. Vamos sem mais delongas? Deixou seu like? É jogo de alto nível? Então, vamos para o jogo. Vamos para o estouro, que está bonito demais. Vamos ver esse estouro aí, meu amigo PH, porque Baianinho está no match point aí. Está naquela última partida que pode garantir a ele avançar para a semifinal. E ainda aí, habilitá-lo a disputar pelo troféu maravilhoso no dia seguinte. Vamos acompanhar aí para ver como que tudo acontece. A galera de casa acompanhando aí meia-noite e meia ao vivo. Para a galera que estava perguntando em ao vivo, é ao vivo, meia-noite e meia está aí na tela de vocês. Vamos com tudo, porque o jogo está quente. Se o Baianinho fechar essa daí, ele avança para o dia de amanhã para a semifinal. Mas, né, o Pernambuquinho pode sim conseguir empatar essa série em 4x4. Exatamente. Como eu falei para vocês, ainda não tivemos um 4x4, uma nega. É tropical. E não se entregou no jogo o Eduardo Pernambuquinho, pelo contrário. E está jogando muito. Está jogando muito. O Eduardo Pernambuquinho está, por enquanto, perdendo por um placar elástico. Mas, como eu disse para vocês, qualquer outro jogador que ele tivesse pegado nessa noite aqui, eu não sei não se escapar. Porque o cara está perdendo sem errar em uma bola. Já viu isso, ô Maico? Sabe quando você perde sem errar em uma bola? Mas jogar com o Bruxo não é fácil, não. O Bruxo faz bucharia, né, Paulo? Bucharia, exatamente. É, a bola que ele tirou da boca ali, é que nem eu falo. O cara tem que jogar bem, tem que dar sorte, tem que bater sete pandeiros, que não existe aquela bola que foi. Fala, Henrique, deixa eu falar para você. A bola tira da boca, repica e patina para frente. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Não dá para acreditar. Eu acho que no Brasil, poucos jogadores mataram mais bola do que eu. Eu já assisti o meu próprio vídeo e sei como é que é as coisas. O que ia acontecer de perder para o banheiro de uma hora? É bruxaria, não tem como. O caldeirão está lá, né? Tem asa de morcego, pata de galinha, né? Está tudo ali, né? A pele de aranha, né? O bruxo já bota todo o tempero no caldeirão e depois só dá para o adversário tomar. Uma está lagadinha. Mas o bruxo, ele tem um ingrediente lá que é surpresa. Ah, é, é. Então, só ele pode revelar. Os outros bruxos sabem como é que é. Ele não revela. Não revela jamais. Rolou para a Boquilda ali a bola. Opa, fica à vontade, meu irmão. Pô, às horas eu vou mandar adiantado. O Maicon pegou uma bandeira grande no Mestre Osório lá do Ceará. Mas é um abraço especial para o nosso amigo Júlio César aí da Rádio 100% Jogos. Amém, hein? Minha namorada Darlene, meu cunhado Diego Lima. A galera de Furquilha aí do Botex Nook que está acompanhando aí a live. Galera de Fortaleza. Galera aí de Pindoretama. E toda a galera do Ceará. Se eu tiver esquecido alguém, me perdoe. Graças a Deus, é muitos amigos. E está para sair aqui o jogo com o Maicon. PH vai lá transmitir. MC Shell. Creio que vai mais pessoas. Vamos fazer a festa da Sinuc em Fortaleza mais uma vez. Pronto, vai sem Fortaleza, mas antes temos que jogar aqui. Hoje, vou pegar a saída no 4x4 e vou jogar. E você que vai levar o suicídio no bolinho com as bolas normal. Vai levar saída e suicídio. Baratinho, duas séries de 10 mil. Só para nós se divertir. Hoje, está todo mundo emocionado. Sem condição de... Galera, vou falar para o pessoal daqui do Brasil. O Baninho de Mauá. Ele perdeu um irmão. Eu conheci. Um cara, muita gente boa comigo. E, além disso, ele está jogando, dando a força o máximo que ele pode fazer. Eu estou aqui para torcer pelo Mauá. Ele não está ouvindo. Estou falando para vocês aí de casa. Mas é isso aí que está acontecendo. Valeu, abraço aí. É isso aí. Sinuc em SC que mandou o Pix aí. Valeu, Binho Galvani. Um grande abraço, meu amigo. Valeu aí por fortalecer. Tamo junto. Mandar um abraço aí também para o meu amigo Genivaldo e Elton, lá do Eusébio. Galera lá da minha terra natal. Sempre me acompanhando aí. Sempre me apoiando. Elton aí que estudou comigo. Né? Lourinho de Fortaleza. Abraço aí para você. Toda a família. Tamo junto. Nossa. Estou bonito. Eu adoro essa matada aí, né? Que utiliza da bola do oponente para poder, né? Arrochar para dentro. Meu querido amigo Michael, seu pedido é uma ordem. Vamos lá. E vamos que vamos. Pernambuquinho jogando extremamente concentrado. Jogando um futebol muito bonito. Na última Copa, ele não pôde mostrar muito seu futebol contra o Michael, né? Já realmente nessa Copa aqui. Está mostrando um futebol muito bonito o Eduardo Pernambuquinho. Mas, novamente, pegando o baianinho numa noite brilhante aqui. E Paulo Henrique, ele não taca mais. Será? Com certeza. Paulo Henrique, vamos dar um abraço aí para o Lucas Dentes aí, nosso amigo, parceiro. Um abraço para o Lucas Dentes de Franca. Um abraço para o irmão. Ele já recebeu mais ou menos 15 abraços. O Lucas Dentes está feliz da vida lá. Está abraçado demais. Concentrar aqui na narração, então. Ele vai abrindo 15, escondendo a Branca atrás. Fica difícil a vida do Pernambuquinho, hein? Realmente sempre dificultando demais. A Branca. Todas as tacadas é, no mínimo, lazarenta, vamos dizer assim. Lazarenta, gostei. É uma palavra que descreve que o negócio é complicado, viu? Gostei desse adjetivo aí, lazarenta. Vamos ver. Olha aí a troca de foco. Isso aí é qualidade na mão aí do Cinegra, né? Coisa linda. Alô, equipe de Cinegra, Vaguinho, Shakira, Gibi Nelson, Polatinho. A galera toda aí mandando ver demais. Com certeza esqueci de alguém, mas estamos juntos demais. A equipe de Cinegra tirando onda, PH. Ah, show de bola. Para quem sabe o que é qualidade, é absurdo a qualidade que está sendo feita aqui. São realmente profissionais de altíssimo nível, todos extremamente competentes. E é aquilo, né? Trazendo esse nível, gratuito para a galera assistir. Nem MC Chão, a gente traz esse nível, gratuito para a galera assistir. Tudo bem, é democrático, a pessoa pode ir lá ficar reclamando e falar o que quiser. É, mas a gente fica consciência limpa, sempre trazendo um trabalho desse maravilhoso para a galera. Eu durmo feliz da vida. Eu tenho aqui os amigos melhores do mundo da Sinuca que estão comigo. E além de eu estar com dois fenômenos aqui, o MC Shell e o Como aprendem todos os dias que a gente trabalha junto. E eu estou com dois fenômenos da Sinuca aqui. Maico e Lorim. Não, não, não. Eu digo... Não, eles pedem a gente, você viu. O Comão aqui na passada, a galera falou. Agora pediu, até pombo correio veio. O bairro do Baianinho caiu essa bola impressionante. Agora eu vou falar uma verdade. Na internet, o ódio é sempre mais forte que o amor. Então você que gosta, demonstra aí o seu amor, demonstra a sua satisfação. É porque a galera do amor, PH, às vezes ela não... Ela fica neutra. Se dá o trabalho de chegar lá e dizer eu te amo. Mas a galera que diz eu não gosto de você, ela está lá dizendo. Mas a gente abraça essa galera. A mataria do Baianinho está avançada demais. A colocação boa demais para esse oito. Vou falar para vocês. O Pernambuquinho está jogando muito, mas trombou com o Baianinho de nível perfeito essa noite. Está maluco. O Baianinho está o bruxo no nível hard. Pode até finalizar a série agora. Não quer saber de empurrar, não. Nossa senhora! Está dentro da boca. Ia mandar um abraço que o Boler de Franca e o Sobral de Brasília. Não tem como. Se ficar lendo, os caras vão mandar para sempre. Cara, que bola foi... Olha lá. Ela está dentro da boca. Olha lá. Cadê o VAR? Alô? Ricardão, cadê o VAR? Por que essa bola não caiu? Pelo amor de Deus. Agora, olha, Pernambuquinho vai trabalhar na sinuca, PH, ou não? É. O certo era matar puxando e depois encobrir, dar uma sinuquinha. Passa de fase, Baianinho de Mauá. Passou? Teremos Baianinho de Mauá amanhã. Sim! Mas o Baianinho da loucura. Teremos Baianinho enfrentando o atual campeão da Copa Mundo da Sinuca, que é ele, Filipinho. Filipinho, que venceu aí no nosso querido amigo Lourinho, que fez uma participação. Lourinho, cara, antes de você ir embora, meu amigo, olha, prazer, você é incrível. Um cara de uma humildade absurda. Tamo junto no 4, né? 4, eu que gosto também desse jogo aí. Nosso jogo é a cariocão. Gosto a jogar o carioquinha, né? Eu sou carioca. É o jogo que a gente joga no Rio. Prazer, meu irmão. Manda um salve pra galera. Um abraço pra galera de todo o Brasil. Obrigado aí ao Mundo da Sinuca. Manda lá o recado naquela ali, ó. E todos os patrocinadores que estão apanhando aqui esse evento. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Espero que tenha mais e mais. Deus quiser. O próximo vai ser melhor ainda. E que todos os projetos da Sinuca se realizem. Que todos os atletas consigam todos os seus sonhos. Que todos os fãs acompanhem as melhores transmissões, os melhores jogos. E é isso aí. Vamos pra cima. Tô aqui pra apoiar sempre que precisar de mim. Tamo junto. Valeu, Lourinho. Muito obrigado pela tua presença, irmão. Você é um monstro, cara. De uma humildade incrível. E ó, vamos fazer aquele 4x4 aí, hein? Que eu quero brincar nessa parada aí. Mas agora, Ncichel, olha quem tá aqui com a gente. Pernambuquinho. E aí, meu irmão, como você tá, irmão? Bom demais. Pernambuquinho na parada. Pernambuquinho, você enfrentou um bruxo, cara? No último jogo, você tava com um jogo incrível. Jogando muito. Eu apostei em você aqui na Beta. Tava jogando demais. Mas pegou o bruxo. O que aconteceu nessa partida, rapaz? A primeira partida, eu joguei bem. Acabei ganhando, né? Aí, na outra, em seguida. Uma pequena descaída. Tá acontecendo. Seguei de bola. Aí, ali, o jogo já mudou. Ele tirou uma bola minha dentro da boca. E a bola dele caiu. Aquela bola, acho que foi o 4. Mas, fora isso, ele jogou demais, né? Tá de parabéns. Tocou uma parada agora, cortando no meio, pegando no canto. Quase matou o 8, né? Me deixou sem opção no jogo. Parabéns aí pro Baianin. Não é à toa que o homem é o rei da sinuquinha, né? Mas, ó, o BH falou uma coisa aqui que eu concordo com ele 100%. Ele falou, Pernambuquinho tá num dia tão bom, mas tão bom, que se ele pegasse qualquer onça em seu bruxo, tava arriscado passar lambida mole. Olha, meu nervo não abalou em nada. Eu tava jogando bem concentrado, né? O negócio é que ele jogou mais do que eu. Acontece. A verdade é, esse eu tava numa bola 15 e com o 8 eu fui cortar no meio e acabei matando o 8. Parece que, né? Foi o dia dele hoje. Parabéns aí, Guida. Pernambuquinho, ó, você tá aqui no... Não pode ficar com o microfone, né, pra você? Tá aqui no boteco do Chau e do Comão. O que você quer tomar? Um negócio de um choppinho, um negócio de um tomo-chorô. Refrigerante, água. Medo Dragão, aguinha. O que você quiser, tá em casa. Não, metade boa. Eu parei de beber tem um tempo, mas fora isso. Um refrezinho? Um refrezinho. Um refrezinho. Ah, que tinha alguma coisa que ele ia querer aqui no nosso boteco. Quer dar o recado aí, Laurinho? Galera, aproveitar aqui pra falar. Eu tive a ideia aqui de um conteúdo. Espero que vocês gostem. Um conteúdo aí pro MC Shell. O Henrique também. Todo mundo já acompanhou aí a entrevista de cada jogador, né? Já sabe um pouco da história de cada um. Então, um conteúdo novo que eu idealizei agora. Aproveitar que todos os jogadores estão reunidos aqui. Fazer uma resenha. Um exemplo. Tem oito jogadores. MC Shell vai fazer a entrevista. Pernambuquinho, como foi a primeira vez que você jogou com o Laurinho? Como foi a primeira vez que você jogou com o Baianinho? Com cada jogador, fazer essa pergunta. Pra gente ver como que foi os primeiros jogos lá atrás. Como tudo começou. Que é uma coisa que não tem na entrevista de cada jogador, né? Verdade. Muito bom. Muito bom, Laurinho. Bom demais. Seguinte, galera. Mão de Mickey e presente aqui. Vamos, vamos, vamos. Ricardão. Pô, Ricardão vai. Aqui, ó. O melhor, melhor juiz do mundo, quiçá do Brasil, né? Meu querido amigo, Lula de Mickey. Tamo junto, Ricardão. E aí, meu irmão? Até que enfim eu vim aqui, né? Bom demais. Vim aqui no boteco. Vim no boteco. Enquanto você chega no boteco, né? Já vamos passar aí o chaveamento pra gente ver como é que acabou essa brincadeira hoje. Taca na tela, meu diretor, que eu quero ver como é que ficou essa brincadeira. Olha lá, ó. Tá lá. Maicon, 5 a... É, na verdade, cobrinha. 5 a 2 no Maicon já avançou pra semifinal de amanhã. Brinquinho e Moranguinho também, 5 a 2. Brinquinho avança ali no chaveamento. Ou seja, primeira semifinal de amanhã, cobrinha e brinquinho. Na sequência, tivemos Filipinho, o atual campeão da nossa Mundo da Sinuca, enfrentando o Lourinho de Fortaleza. 5 a 1 pro Filipinho avançou também no chaveamento. E pra fechar o dia de hoje, né? Tivemos ele, baianinho e bruxo, jogando contra Pernambuquinho numa partida incrível. A melhor partida da noite aqui, ao meu ver, entendeu? E passou o baianinho. Então amanhã a gente vai ter cobrinha e brinquinho no início. E na sequência, Filipinho e baianinho de Mauá. Tá, vamos voltar pra cá, meu diretor, enquanto a gente tá preparando a entrevista lá com o baianinho. Porque, olha só, Nemias, faz o seguinte. Ricardão, mostra essa luva aí pra galera. Porque essa luva, mostra ali naquela cana. Porque essa luva aí tá concorrendo, a galera de casa quer ganhar a luva. Tu não sabia não? Não. Ah, vou te dizer agora. É o prêmio pra quem apostar lá na Betway, vai ganhar um taco do campeão, uma bola assinada ou a luva do mão de Mickey. O quê? Olha lá. A luva da Copa? Assinada, tá valendo ou não tá? Assinada? Assinada, tá valendo ou não? Perfeito. Ah, o Ricardão liberou. Perfeito. Alegria, hein? Tá lá. Mó prazer. Mó prazer. Bom demais. Bom, vamos aproveitar. A gente vai se despedindo aqui, meu diretor? Ou a gente vai pra entrevista e volta? Muito bem, então vamos se despedir. Missichel, tua palavra. Meu irmão, você é fantástico. Eu te amo, meu amigo. Dá o teu abraço, galera. Só tenho que agradecer a todos que estão em casa aí. Como eu disse aí, todos os nossos amigos, patrocinadores, galera que gosta muito da sinuquinha, que apoia, que gosta dos atletas aí. E a palavra de hoje se resume em gratidão aí a todos vocês, beleza, galera? Amanhã tem mais, não percam. Tamo junto, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E um forte abraço a todos. Amanhã tamo junto de novo. Tamo junto de novo. Lourinho, manda teu abraço final pra galera. Não, faz o seguinte, pra ficar mais bonito, manda aqui, ó. Ó, manda aqui o teu alô pra galera de casa aqui, ó. É isso aí, galera. Vá deixando aquele likezão. Amanhã tem mais. Grande jogaço. Infelizmente não passei de fase, mas vai ter mais e mais. Parabéns a todos os atletas aí que passaram de fase. Grandes jogos. Um abraço a todos vocês. Segue o Lourinho também lá no Instagram. Segue todos os outros atletas que estão participando aqui. Tamo junto. E como o MCL falou, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre. Sempre foi Deus. Tamo junto. Pernambuquinho, cara, prazer te receber aqui, irmão. Você é um fera. Partidaço, a melhor partida da noite, ou não é, Ricardo? Melhor partida da noite, cara. Dá teu salve lá pro teu público, pra galera de casa. Dá um salve pra todos. Despedir da live, né? E obrigado aí pela oportunidade de novo aí do Mundo da Sinuca. Sempre, né? Abrilhantando a cada Copa. Tá cada dia mais show, né? E amanhã eu vou estar aqui pra prestigiar essa final aí. Quem será o campeão, né? Vai estar aqui no Coteco. Vou estar aqui. Vamos fazer as apostas aí de vocês, ver quem vai ser campeão. Todos estão jogando bem. O Cobrinha jogou primeiro, jogou muito bem. O Felipe jogou muito bem. E o Bruxo deu o show, né? Na minha cabeça. Bruxo deu o show. Ricardão, você, cara, você é incrível. Ricardão, falta palavra pra dizer o que aconteceu, cara. A honra é minha. Já tá depois de madrugada. Esse é o cara foda. Tá de madrugada, eu vou falar essa parada. Então, ó, dá o teu salve ali pra galera de casa. Pessoal, prazer estar aqui mais uma vez. Pra mim é uma honra arbitrar o jogo desse pessoal. Tá aqui com o Coma, tá aqui com o MC Shell. O PH tá lá pra baixo. E amanhã estamos aí de novo. Vamos assistir, vamos dar like. E vamos torcer aí. E eu acho que não tem favorito. Eu acho que a partir de amanhã o pau vai quebrar. E eu acho que não tem favorito pra amanhã, viu? Então vamos lá assistir. E pra mim vai ser mais uma vez um prazer imenso estar arbitrando o jogo desse pessoal aí. São todos os meus amigos. São todos os árbitros do CrossFit que vai no CrossFit. Aquele abraço. Aí, Ricardão, só no CrossFit, hein? Tá fininho aí. Eu tô ouvindo. Pessoal, só vou falar uma coisa. Arbitrar jogo, prestar atenção no jogo e ouvir esses caras falando, gente, não é pra qualquer um, tá? Eu vou ser sincero. Não é pra qualquer um. Aquele abraço, pessoal. Uma boa noite. Valeu, galera. Um grande beijo. Eu vou chamar aqui, ó. Galera de casa, tamo junto. Um beijo maravilhoso pra vocês aí do Comão. Tamo junto demais. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã, tamo junto de novo. Essa comunidade é incrível. Uma das melhores do mundo. Que sai do Brasil, hein? Vou passar a bola pro meu querido amigo PH. Encerrar lá com a entrevista com o campeão, com o campeão desse jogo agora, né? O vencedor, porque o campeão nós vamos descobrir amanhã. O baianinho, o bruxo. Beijo pra vocês. PH, é contigo, meu parceiro. É isso aí. Vocês estão vendo aí o desejado. O troféu da Copa Mundo da Sinuca Vídeos. E eu tô aqui com ele, com a fera. Passou de fase em um nível assustador. O baianinho praticamente não errou nenhuma bola. Fez bruxarias aqui. Teve uma bola que ele tirou da boca do Pernambuquinho. A bola patinou e entrou pra dentro. Coisa realmente que só acontece quando o baianinho tá na mesa. Baianinho, acho que agora sim. O que acontece, eu não queria falar. Muita gente queria citar. E eu cortava o assunto. É o seguinte, né? O baianinho tá passando por uma questão pessoal. Mas, muito pesado, inclusive, né? Que eu falei pra ele, baianinho, não precisa ir pra Copa. Não precisa comparecer, né? Não teria necessidade. Mas o baianinho tá aqui de corpo e alma pelos fãs. Então, ele sempre fala assim, nós sem os fãs não somos nada. E eu tenho certeza que é a força dos fãs que trouxe ele pra cá. Um amigo meu que eu perdi também. Um amigo nosso, o Cosme. Que é um irmão do baianinho de Mauá. Então, irmão do baianinho de Mauá. Um amigo nosso. Infelizmente, faleceu na madrugada de domingo. Foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, fiquei emocionado a copa inteira também. E o cara tá aqui, mano. O cara é meu ídolo. É amigo meu. O cara que fez o canal. Tá desse tamanho. Tá assinando o KT desse tamanho. Pode falar que é puxa, saco, é isso, é aquilo. Esse cara aqui parece que saiu do gibi. E ele veio aqui dar o show pra galera. Tá aí a sua palavra. Eu queria te dar um abraço. E o Marco tá aqui também, chorou pra caramba já. Parabéns, cara. Você, parece que você é de aço, mano. Eu não sei explicar. Fala aí, baianinho. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a galera aí. É, eu sei que não é fácil, né? Perder um irmão. Cara, você é um exemplo de ser humano, de atleta. Me ensinou muito. Eu lembro que antes de eu conhecer o baianinho de Mauá, era uma pessoa muito estressada. Tipo assim, qualquer coisa me estressava muito fácil. E andando com ele nas viagens. E eu fui aprendendo muita coisa com ele. Inclusive, esse é um cara que era o campeão aqui também. Então, ele nasceu só com o dom. A cabeça dele. Inclusive, ensinou, não só eu, os youtubers. Ensinou todos os jogadores, né? Todos os jogadores têm muito a aprender com o baianinho. Não só dentro, fora do gramado. Eu tô aqui com dois fenômenos também. Eu queria pedir pra todos os jogadores que quiserem vir aqui, que participaram da Copa, pode vir pra cá. Pra gente finalizar essa live junto. Esse cara aqui. Pra ver esse cara chorar, meu filho. É difícil, meu filho. Pra ver esse cara reclamar da vida, é difícil. O baianinho nunca, nunca foi de se vitimizar. Ele odeia isso, na verdade. Joga ferido, às vezes. Jogou muitas vezes, deu show pra galera com problemas de saúde. Tem alguns problemas ainda que o baianinho cuida. E é absurdo. O cara com o dobro da idade dos seus adversários, muitas das vezes, viram a madrugada dando show. E é uma força sobrenatural. E eu sei que quem dá essa força são vocês. Então eu não queria falar isso antes do jogo. Obviamente, por questões óbvias. A gente não pode afetar o emocional dele nem pra jogar. E nem também afetar o emocional do Pernambuquinho pra jogar com ele. Mas a gente, todo mundo aqui é próximo, é fã. E sabe do que aconteceu. Ele fez questão. Produção falou. Eu falei. Baianinho, tenho certeza. Baianinho. Ele falou. Fez questão pros fãs. E assim. Ele podia vir aqui e só jogar. Ele veio aqui e deu show. Você deu show, velho. Contra o Pernambuquinho. Eu falei assim. O Pernambuquinho errou sem perder. O Pernambuquinho perdeu. Sem errar a bola. Pode falar, Bando. É isso aí. Joguei bem. O Pernambuquinho também jogou bem. Faz parte do jogo, né? Quem sair na frente pode ser o vencedor. E tem muita chance quem sair na frente, né? Eu só tenho aqui pra agradecer a Paula. Toda a galera aí que tá nos assistindo. Galera de casa. Eu queria falar pra todos. Todas as pessoas que às vezes bebem uma demais. Ou ele anda de carro muito aveixado. Outros que gostam de arrumar confusão. Que não é muito bom isso. Não tem que respeitar o pai, a mãe. Um filho, um irmão. E tem gente que fala assim. Eu não tô nem aí pra minha vida, não. Mas tem que respeitar a família lá que às vezes quer que você fique mais tempo com eles. Não quer que você vá embora. Mas faz parte da vida, né? E vamos que vamos pra frente, né? Que nós estamos aqui mesmo. Nesse mundão é de passagem mesmo. Mas vamos aproveitar o que tiver de bom aqui. Nesse mundão, nessa terra. Parabéns, Baianinho. Parabéns pelo show. Quero parabenizar aqui todos os atletas. Os que passaram de fase a gente vai conversar um pouquinho mais amanhã também. Agradecer demais. Pernambuquinho, Filipinho, Moranguinho, o Lourinho. O Brinquinho tá aí atrás, mais escondidinho. Passou de fase também. O Mike Teixeira de Feitas chorando também pra caramba. Um cara muito coração. O Cobrinha. E é isso aí, cara. Eu queria agradecer a todos vocês. Uma live bem emocionada mesmo. Deve estar tocando a musicona de alegria aí. Mas estão bem emocionados. Pode falar, Mike. Galera, quero agradecer a todos vocês que estão na live aí. E os participantes aqui. Também quero agradecer, no fundo do meu coração, por existir o Baianinho de Mauá nesse mundo. Sem o Baianinho de Mauá, não seríamos a nossa equipe que seríamos hoje. Sermos hoje, né? Então quero agradecer o Baianinho de Mauá por existir. Quero agradecer o Pagode que me falou uma palavra muito marcante. Maico, seja feliz por você existir na mesma época que o Baianinho de Mauá. E eu sou feliz por existir na época que o Baianinho de Mauá e o Maico Teixeira de Freitas existe. Então, galera, quero que todo mundo aí da plateia, todo mundo, dê uma salva de palmas para o Baianinho de Mauá. Porque esse cara é espetáculo. E eu estou emocionado, não é por eu jogar a sinuca bem, não, por eu ser um artista. Eu estou emocionado pelo Baianinho de Mauá ser um grande artista e mostrar hoje aqui o que ele é, mesmo sentindo a maior dor que um ser humano pode sentir. A perca de um irmão não é fácil, não. Então, parabéns Baianinho de Mauá. Obrigado, Maico. Parabéns a todos vocês que estão assistindo aí. Quero agradecer o convite do Paulo Henrique. E não deixar de agradecer também aos atletas que fazem parte dessa sinuquinha brasileira. Tamo junto. Agradecer demais os atletas que todos vocês, que também não é fácil, galera, perder o jogo, né? Brincando às vezes não é fácil, mas a gente fala que é uma brincadeira séria, né? Então, perder o jogo e todos eles vão lá, me tratam com educação, abraço. Ninguém aqui faz feio, todo mundo dá o exemplo e é isso. O esporte é o exemplo, o esporte muda a vida. E isso aqui é esporte. Esse aqui é um esporte maravilhoso, tem que ser mais reconhecido e eles que são os espelhos. Então, eles têm que dar e estão dando o exemplo, tá bom? E você aí de casa, como público, fortalece, deixa o like, se inscreva não só no meu canal, todos os canais de sinuca, deixa o like lá em todos os canais de sinuca, sigam os atletas no Instagram, é assim que a gente fortalece a comunidade, tá bom? A comunidade de jogo faz isso, outros esportes fazem isso, a gente precisa fazer. Então, tu gosta do cara, vai lá, segue ele na rede social, tá? Compre os produtos dele, assim você apoia os jogadores também, tá bom? E a gente tá aqui pra dar o show pra vocês, a gente faz o melhor que a gente pode. E amanhã a gente tá de volta, tá bom? Agradecer a participação, os outros vão estar aqui, né? Apenas quatro vão jogar, um disputo de terceiro lugar também. Obrigado de coração, sinuqueiros. Mais uma vez, parabéns ao coração de aço, mente de aço do Bayern de Mauá. Primeira vez que eu já olhei ele aqui, ele já deu aquele, aquela, um sorriso, um abraço. Mostrando, tipo assim, ensinando novamente, mano. Mente e coração. Bom, vamos que vamos, sinuqueiros. Boa noite a todo mundo, obrigado e até amanhã às 17 horas para as finais da Copa Mundo da Sinuca. Tamo junto, galerinha, é nóis. Obrigado, clã, obrigado, BMS, obrigado, Betway. Até amanhã. E se o seu favorito levar a melhor, você também sai ganhando. Cadastre-se na Betway e receba até R$ 100,00 de bônus no seu primeiro depósito via Pix. Betway, a única plataforma com modalidade exclusiva de sinuquinha no Brasil. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.